Amigos do canal Soares News, com certeza vocês que estão antenados aí já ouviram falar do show da Taylor Swift aqui no Brasil Ou Switch, não sei pronunciar esse nome E algumas barbaridades que aconteceu, algumas tragédias que aconteceram nesse show Eu quero trazer toda a verdade aqui, o que aconteceu, por que aconteceu e como lidar com essa situação Ah, mas eu não sei quem é Taylor, não sei o que aconteceu Fique aqui, que já vamos falar sobre isso Mas antes, seja bem-vindo a esse canal, a sua presença aqui sempre será o maior prazer pra mim Já deixe seu joinha, porque assim você marca a sua presença Veja isso daí Põe atenção nisso aqui, seria interessante para você ganhar uma renda extra de 100 a 200 reais por dia Que forma honesta e segura, utilizando somente o seu celular nas horas vagas E como vocês sabem, esse canal é para abençoar vocês E por isso falei com o meu amigo Ed, que já faturou mais de 30 mil reais na internet somente no último mês E ajudou centenas de pessoas a começarem a trabalhar pela internet somente pelo celular Eu perguntei a ele se tinha alguma forma de ele ajudar vocês também Então ele me disse que tem algumas vagas disponíveis para o mini curso gratuit Onde você vai ver exatamente como funciona essa oportunidade de trabalhar de casa pelo seu celular De forma honesta e segura É sério, pode confiar meus irmãos Receber esse mini curso gratuito é bem simples É só chamar o irmão Ed no WhatsApp que ele vai te enviar Vai te enviar o link do WhatsApp dele para pegar o mini curso Está aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado Corre lá e chama ele agora Quer gerar aquela renda extra diretamente do seu celular Sem sair do conforto da sua casa Usando apenas o seu celular diretamente da sua casa Da onde você estiver Uma renda de 5 a 10 mil reais todos os meses Eu sei que parece ser uma coisa que está longe do seu alcance Mas estamos disponibilizando para você um mini curso Não faz quem não quer Tem muita gente que não vai atrás, que não corre E ainda diz que é golpe, ainda diz que eu sou pilantra Por estar anunciando Eu estou aqui dando a minha cara a tapa a você Entra em contato com o Ed Que é o primeiro comentário fixado Fala com ele Que ele vai estar disponibilizando esse mini curso para você Dito isso, meu querido Meu amigo, meu irmão Vamos para o vídeo de hoje Show da Taylor Swift aqui no Brasil Veja esse vídeo aí Pecado de idolatria e imbecilização da geração Z Acompanhe comigo Dia 17 de novembro de 2023 Uma sexta-feira Show da artista pop Taylor Swift No estádio do Engenhão Mil pessoas desmaiadas E uma jovem morta por parada cardiorrespiratória Devido a sensação térmica de quase 60 graus Os fãs se queixaram da organização do evento Que impediu o acesso do público às garrafas d'água Os copos eram vendidos a 8 reais no local E mesmo aqueles que se dispuseram a comprar água Reclamaram nas redes sociais do desafio de conseguir obtê-la Devido a falta do insumo A dificuldade de locomoção dentro do espaço e as filas longas Dia seguinte Sábado 18 do 11 Mesmo após todo esse ocorrido Lá estavam novos jovens À espera de sua ídola novamente Numa sensação térmica de quase 60 graus Até que a organização anuncia Que o show foi cancelado Eles têm problema? Que gente filmando aqui? Que absurdo! Que absurdo! O Santos Engenhão Foi reajentado para segunda-feira E agora que são 6 da tarde Está todo mundo aqui desde 11 da manhã Aí ela posta Ai gente, vou achar que causa do calor Minha filha, Taylor Swift Eu estou com uma fralda, amigo Mostra a minha fralda Eu estou com uma fralda geriátrica Que nem fechar em mim fecha Eu estou com uma fralda Que não está fechada Entendeu? Eu comprei água Eu comprei leque Está todo mundo gritando Está todo mundo chorando Muita gente, inclusive eu Tendo que trabalhar na segunda-feira Eu gastei dinheiro com rosa Gastei dinheiro com água Aqui o dia inteiro O dia inteiro Debaixo de sol Mas o que eles aguardavam para ver Tão ardentemente Apaixonadamente Que fazia valer a pena Esperar nessas condições Isso aqui Clipes satânicos E rituais de bruxaria Em pleno palco Em seu concerto mais recente Taylor Swift Está performando Eu sei que isso vai Abre uma controvérsia Em seus comentários Mas isso Não parece certo para mim Ah, quando eu falo que tudo é espiritual E que o mal é patético Inclusive eu Tenho que trabalhar na segunda-feira E se não bastasse Ainda precisaram enfrentar um arrastão Não é errado admirarmos talentos, dons e sabedorias Mas com uma quantidade substancial de discernimento Que também só pode ser obtido em Deus Pecado de idolatria Qualquer um Ou qualquer coisa Que é colocado numa forma de pedestal E recebe aplausos e louvor e adoração Que devem ser rendidos apenas a Deus Agora, se você admira ou idolatra Pessoas que fazem esse tipo de arte Pois bem Interessante é que nós vemos alguns acontecimentos aqui Nesse show da Taylor Swift Teve mais de mil pessoas desmaiadas Através do calor Ou devido ao calor Uma pessoa perdeu a sua vida Eu acho interessante Você viu essa jovem aí falando Que ela está até de fralda geriátrica Para poder ver a Taylor Swift Porque não pode tirar um minuto Não pode tirar um tempinho sequer Para ir ao banheiro Para fazer as suas necessidades Tem que fazer na fralda Porque tem que ver a deusa Taylor Swift Vemos pessoas aí Duas jovens também Que se machucaram Se queimaram durante o show Parece que caíram em placas metálicas Que estavam quentes E tiveram queimaduras E se queimaram Se machucaram Sabe o que é tudo isso? É o preço do pecado É o preço do pecado Da idolatria Pessoas que vão atrás De seus ídolos Não importa as consequências Não importa o que estão Não importa o preço a pagar O que importa É tirar um momento É tirar um dia É tirar um tempo Para poder adorar Os seus ídolos Isso tem uma coisa que Deus detesta É a adoração a ídolos É a adoração a pessoas Que não são dignas de adoração Olha o preço que essa jovem Que perdeu a sua vida Devido ao grande calor E a falta de água Olha o preço que essa jovem pagou Apenas para ver um ser humano comum Como a Taylor Swift Apenas para ver um ser humano Que iria ali Cantar algumas músicas diabólicas Algumas músicas satânicas E depois iria embora E ela perdeu a sua vida Infelizmente Eu tenho certeza Que Ela Se ela pudesse hoje Se ela pudesse hoje Ter uma escolha de Não ir Ela não iria Porque o preço a se pagar Foi um preço muito alto Imagina onde a alma dela agora está Imagina O que que ela O que que ela perdeu da vida Simplesmente por decidir E adorar A Taylor Swift Imagina O preço do pecado O salário do pecado Ele é a morte Nós temos que entender isso Que o salário do pecado Ele é a morte Essas mulheres Essas grandes artistas Internacionais Queridos A maioria deles Tem pactos diabólicos Satânicos E quem sabe Isso aí é um preço Que o diabo pede O diabo pede um preço Desse aí É uma oferenda Toda vez que A multidão Se une Ali para adorar Um certo artista Adorar um certo cantor Adorar um certo ator Aquela adoração Está indo para o inimigo Está indo para o encardido Para o demônio E o demônio Está se alimentando Daquilo Está se alimentando E o artista Que está ali É responsável Por chamar A adoração Do povo Para o inimigo Muitas pessoas Não entendem isso A idolatria É um dos piores Pecados possíveis Tanto para O crente Tanto para o não crente Porque o crente Também é idólatra Muitos deles Idolatram pastores Cantores evangélicos Pregadores Idolatram E isso é um grande pecado Porque quando você Idolatra alguém Você está tomando A glória de Deus E dando para aquela Pessoa E há um grande preço A se pagar Jovens que perdem A sua vida Por ir a um show Às vezes É vítima De um De um projédio Perdido Às vezes é vítima De um calor Como foi vítima Essa jovem De um calor Que sufocou Que sufocou Parece que a sensação Térmica Estava a mais de 60 graus Uma multidão Esse calor terrível Que eles estamos sofrendo Esses últimos dias Uma multidão ali Acampada Para ouvir Uma cantora Que nem respeito Por eles tiveram Que cancelaram o show E parece que o show O show ocorreu Nessa segunda-feira Mas o show Era para ter ocorrido Se não me engano No domingo E cancelaram Jovens perdeu a vida Para ouvi-la E nem chance Nem oportunidade De ouvir Ela teve Não teve a oportunidade De ver ela Porque perdeu Sua vida antes Se ela tivesse Decidido Ir até Cristo Ao invés de procurar A Taylor Se ela tivesse decidido Ficar em casa Com a sua mãe Com o seu pai Com o seu familiar Abraçá-lo Assistir um programa De televisão Junto com eles Ler a bíblia Cantar um hino Cantar uma música Tenho certeza Que hoje Ela estaria viva Mas não Vamos atrás Da Taylor Swift Dê no que der Custe o que custar Eu quero ver A minha ídola Cuidado queridos O salário do pecado É a morte Olha Que Deus abençoe Todos vocês Em nome de Jesus Até uma próxima Mãe Mãe